Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, prontas pra esse vídeo maravilhoso, gente! Sim, maravilhoso porque é uma dica, tá? Que eu tô aproveitando bastante aqui no ateliê e tô trazendo pra vocês, pra gente poder tá trabalhando com as fitas estampadas. Conheço muitas, mas muitas meninas que tem bastante fita estampada, assim como eu, tá? E, gente, é hora de aproveitar essa dica aqui pra colocar pra fora, né? Vamos lá? Fiz essa tiara turbi que, acredite, aqui no meu ateliê tá um sucesso. Tô adorando isso, gente, ó! Fiz cereja, olha que linda! Essa daqui é a segunda nesse tema que eu faço, tá? Que a outra já foi, destino São Paulo. Fiz essa daqui, olha que escândalo que ficou! Eu amei essa mistura, tá? Com a fita branca, ela usa duas fitas número 9. A gente só vai trabalhar com a fita número 9 e pra acabamento vamos usar a fita número 5, tá? Não postura. Olha essa super verão! Olha que coisa linda, gente! E eu não encapo o arquinho, tá? Pra poder ficar bem limpinho. Porque quando você coloca a fita número 9 por aqui, aqui por dentro eu acho que suja muito rápido a fita. E assim, eu acho que fica mais prático. Bem verão. Agora, olha isso, gente! Olha isso daqui! Olha que coisa mais linda! E é duas cores, né? Agora, olha esses ratinhos. Eu fiz de dois modelos. Essa aqui só tinha esse pedaço de fita. Olha que linda! Fiz ele trabalhando com preto, tá vendo? E com detalhe vermelho. E olha que escândalo que ficou! Maravilhoso, né? Vamos lá pro passo a passo, porque não é difícil. É fácil de fazer ele. Qual a média de preço? Gente, tô vendendo a R$25,90, tá? R$25,90. Ele não tem aplique. Só leva a fita número 9 e pro acabamento número 5. A etiquetinha que eu tô usando da Infinito. E o arquinho. Então, agora, nós vamos pro passo a passo. E pra fazer esse, essa tiara, né? Esse arco turbe. Nós vamos usar quatro pedaços de fita número 9. Um pedacinho número 5. E um arquinho, ó. Que eu tô usando de dentinho, tá? Ó. Fita número 9. Serão. Dois pedaços de 39,5 cm. Aqui, ó. Dois pedaços de 39,5 cm. E dois pedaços, tá? De 35, peraí. De 35,5 cm, tá? Um pedacinho da fita número 5 pra acabamento. Aqui eu cortei 12 cm. Mas, com certeza, vai sobrar, tá bom? O que que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa daqui, de 35 cm, tá? Vou deixar reservada aqui. Que ela vai ser para o laço. E nós vamos trabalhar com esses dois pedaços aqui. A fita, essa daqui que eu passei, de 39,5 cm, vai depender do tamanho do arco, tá? Porque ela é pra encapar o arco, tá? Gente, essa estampa aqui é linda. Tenho ela já um tempinho. É da Gitex. Eu sou apaixonada por essa estampa aqui, ó. Olha que lindo. Então, vamos lá? Pra começar, eu vou encapar com a fita que vai ficar por baixo, tá? Então, selei essa ponta. Vou pegar a cola quente e vou fazer isso aqui, ó. Vou espalhar no arquinho, tá? Aí eu pego o bico e faço isso aqui pra tirar e esquentar. Então, eu vou pegar a fita bem centralizada e vou colocar no arco. Mas, Lili, por quê? Duas fitas. Gente, duas fitas pra poder encorpar mais, tá? Pra ficar... Pra você ficar quietinho aqui. Te coloquei e vai ficar aí. Pra ficar bem encorpado, tá? Então, ó. Prontinho. Pra dar mais firmeza. Eu também encapei o outro com a fita número 5. Vocês viram. Só que aqui, como eu quero fazer estampado, duas cores, dá pra fazer também com a lisa, tá? Dá pra fazer com a gorgurão. Eu fiz e vou mostrar pra vocês. Deixa eu só terminar de encapar aqui, que eu vou mostrar e descolar o que eu fiz com o gorgurão. Ó. Isso aqui nós vamos fazer até aqui na ponta, ó. A ponta aqui sobrou um pouquinho, tá? Mas não tem problema. Eu vou virar e vou tirar esse excesso. Se você quiser, você pode medir. O ideal é você ir fazendo, cortar a fita, quando tiver encapando. Eu aqui corto antes, por causa do vídeo, né? Mas quando eu tô produzindo, eu mesmo faço assim. Ó. Essa daqui eu fiz com o gorgurão. Olha que linda que ela ficou. Usei a número 9 aqui. E a estampada, pra poder ser escolar, né? Botei a fita gorgurão por fora. Aqui eu já inverti. Eu coloquei a fita estampada por fora e a gorgurão por dentro. Olha. Ficou uma graça, né? Aqui. Tá aqui. Essa dica aqui, ó. Precisa aproveitarem bastante. Gente, agora vamos lá. Que nós vamos colocar essa fita sobre essa. E pra isso, eu vou tá trabalhando com a cola pega mil. Mas você vai poder tá usando a cola de silicone. Fita dupla face pra quem consegue, gosta de trabalhar com ela. Eu não sou muito fã. Minha experiência não é muito legal, tá? Não sei se é porque aqui no Rio a temperatura térmica é muito alta. E com o tempo me trouxe problemas, tá, gente? Então, ó. Vou passar aqui na beirada a pega mil. Aí, eu venho aqui no meio, ó. Vou dar dois risquinhos bem finos com a cola quente. Aí, eu vou colocar a fita centralizando. Olha lá. E quando coloque a fita, você tem que passar o dedo pra centralizar bem. Tá vendo? Agora, nós vamos virar do outro lado e vou fazer continuar. Então, ó. Vou passar a cola pega mil. Minhas beiradas. Vou decolar. Coloquei, ó. E a cola quente. Comigo. Então, agora a gente vai, ó. Fazer o mesmo aqui. E agora, faltou só esse pedacinho, né, gente? Então, vamos finalizar, ó. Ok. Prontinho. Dá pra ver que eu tô com visita aqui no ateliê, né? Tá mexendo em alguma coisa na minha outra mesa de produção, gente. Dá até medo de olhar pra trás e ver o que que é. Agora, eu não vou selar aqui, ó. Tá? Porque não é legal você selar com a pega mil molhada. Porque o fogo costuma puxar, tá? Então, vou deixar aqui pra gente secar um pouquinho e ir pro acabamento. Prontinho. Vamos lá fazer o acabamento, tá? Eu vou dar uma selada, agora que secou na ponta. Vou pegar a cola quente. Vou passar aqui, ó. Um pouco desse lado. E um pouco desse, tá? Vou dobrar pra cá. Gente, apertando bem, tá? E vou dobrar pra cá. Ficando dessa forma aqui. Aqui, você pode fazer dois tipos de acabamento. Com a fita número 5 e com a fita número 2, tá? Se você quiser fazer com a fita número 2, só você fazer isso aqui, ó. Mas eu vou fazer com a fita número 5. Então, ó. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui, ó. Botar a fita. Eu deixo aqui sobrando um pouquinho a ponta, tá? Vou dar uma volta. Ali, ó. Venho aqui e passo mais um pouquinho de cola. E, ó. Puxo bem. Aperto bem. Agora, eu corto. E vou selar. Prontinho. Já fiz o acabamento desse lado. Agora, eu vou fazer desse. Mesmo esquema, tá, gente? Um pouquinho de cola quente aqui. Um pouquinho de cola quente aqui. Puxa pra cá. Apertando. Puxa pra cá também. Apertando. Ó lá. Ó. Agora. Um pouquinho de cola aqui, ó. Fita. Vai deixar o dedo a sobra. Vamos dar a volta. E agora, ó. Puxa bem, ó. E prontinho. Vamos dar aquela selada. Ali, ó. E, ok. Já tá encapado. Prontinho pra fazer o acabamento agora, tá? Já tá na hora de colocar, ó. A outra fita. Então, o que que nós vamos fazer aqui, gente? O que que eu faço? Eu passo a fita por dentro, tá? E... Vou ver aqui se tá na mesma posição, ó. Aí, você vai dar um nó. Como eu tô trabalhando com fita emática. E aqui, ó. Tá? Nós vamos decidir, nesse nó, o que que você quer pra cá. Se você vai querer a fita estampada, se você vai querer a fita lisa. Aqui, eu vou jogar a fita jeans pra cá, ó. Então, ó. Eu jogo aqui pra baixo. E vou ajeitando o nó. Tá vendo, ó. Você não vai puxar ele de uma vez só, não. Você vai ir arrumando ele. E pegando a quantidade de fita pra cada lado, ali, ó. Tá? Dei um nó bem bonitinho, do jeito que eu queria. Aí, levanto. Ó. Passo cola quente aqui. Vou arriar a fita jeans, tá? Agora, eu venho aqui, ó. E vou colocar a fita temática por cima da fita jeans, ali, ó. Já prendi o nozinho por esse lado, tá? Eu vou fazer um corte aqui, ó. Assim. Depois, eu vou selar. Primeiro, vamos colar esse lado aqui, agora, ó. Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho com a cola quente. É importante você colar essa parte aqui, ó. Porque ela vai segurar o nó frouxo do jeito que eu deixei. Pra ele ficar bem bonito, eu deixo ele frouxo, tá? Agora, ó. Ok. Agora, ó. Vamos lá. Prontinho. Agora, eu vou colocar o pudim sobre. Ali, ó. Vou fazer o corte pra cá. Agora, nós vamos selar. Bem selado. Ali, ó. Gente, e já tá pronto. Essa tiara linda. Olha que linda que fica. Maravilhoso, né? Agora, eu vou colocar aqui a etiquetinha. Que eu amo. Você pode colocar a sua etiquetinha também. Se quiser, se quiser, colocar um aplique aqui também. Pequeno. Fica lindo. E tá aqui, ó. Mais essa super dica pra vocês, tá? Eu tô amando usar as fitas estampadas. Gente, tá saindo. Tá virando tendência. Porque tendência quem faz somos nós, né? Então, a gente tem que aproveitar. E é isso aí, tá? Verão tá aí, volta às aulas. Que pede. Muitas mamães também gostam. Muitas escolas não permitem, tá? Coisas estampadas. Mas muitas creches, muitas mamães gostam, tá? Também. Então, ainda estamos de férias, de carnaval. Então, vamos aproveitar? Bora produzir, sonhar, acreditar, continuar, tá? Independente se estiver bom ou se não estiver muito bom. A gente tem que continuar. Continuar. Porque se tem uma coisa que é certa nessa vida, é que ela é pra frente. É pra frente que a gente tem que ir independente de como esteja o momento. É seguir. Seguir sempre, tá? Um beijo. E até a próxima dica com vocês, que vai ser mais um escolar, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.